Bom dia pessoal, gente, hoje eu tô com essa matéria aqui pra falar desse pessoal aí ó, daqueles deputados bolsonaristas, extremistas, né, mentirosos, que não saem dos Estados Unidos e alguns países do mundo aí, né, querem provar que o Brasil hoje é uma ditadura, né, esses camaradas aí ó, tem vários deles aí ó, tá faltando alguns aí, sabe, mas essa turma aí eu vou falar os nomes deles que tá aí agorinha pra vocês, tá? Isso é uma matéria, viu gente, no final eu vou dizer de quem é que é essa matéria pra poder nem mexer o saco aqui e falar que eu tô inventando, tá? Então, né gente, eles estão aí nessa foto, nos Estados Unidos, né, diz eles, né, que tá denunciando a ditadura no Brasil, né gente, essa turma aí, tá? Esses aí, eles vivem, né, de abastadar, né, o conceito de liberdade de expressão, né gente, para, né, dar cabo, né, a uma campanha de desinformação, tá? Eles ficam desinformando que o Brasil é uma ditadura, que o Brasil é aquilo, é aquilo outro, que o Lula é um ditador, que o Lula acabou com a democracia, que o Xandão é um ditador, prende quem é todo mundo, faz a lei que ele quer Então eles ficam com essa balela aí, né, pelo mundo e ninguém dá moral pra eles mais Alguns deputados extremistas tem que ainda dar moral pra eles, mas ninguém dá nem ideia pra eles mais não A ideia deles, né gente, é de desqualificação, né, de adversário, gente, ele quer desqualificar o adversário pra mostrar que eles, né, esse que é o tá certo e que ele tá vivendo uma ditadura, né, que ele tá sendo perseguido, né, político Ele quer dizer que esse adversário político diz que tá sendo perseguido político, mas mentira, isso é tudo pra não ser preso, tá? Tá? Pra não responder nas justiças pelo golpe do 8 de janeiro, né, de 2023, que eles tentaram dar um golpe de estado no país E agora eles tão tentando cair fora da cadeia, né, mas vai todo mundo pra cadeia, o que tiver de ir vai, inclusive o patrão deles que é o Bolsonaro, tá? Tem uma turma aí pra ir pra cadeia aí Então a ideia deles é que essas narquileiros viajar pro mundo, né, é de instituições, né, democráticas, né, eles querem, né, que a democracia no Brasil vai Pro pau, e eles que ficam de bom, né Então, gente, agora eu vou falar o nome desses caras pra vocês aí, tá? O nome de quem tava lá nessa última viagem deles Eduardo Bolsonaro, né, que é o filho do Mosoloide Bia Kizes, né, Nicolas Ferreira Tá? Gustavo Gaia, aquele de Goiás Aquele que matou gente já com a cara cheia de cachaça, no trânsito Né, Gustavo Gaia Marcos Polon Felipe Barros Tudo deputado, gente E Eduardo Girão Não sei se tem dois deputados lá Tem um deputado e um senador com esse nome, não sei qual que foi Se é o senador Girão ou se é Eduardo Girão ou um deputado Eduardo Girão tava lá Né, Cabo Gilberto Silva E Rodrigo Valadares Essa turma aí tava lá Mentindo Que o Brasil hoje é uma ditadura Só a gente mentirosa, gente Só a gente mentirosa que não tem projeto de país Fica só inventando moda Né, e passando vergonha fora do Brasil Porque você tá passando vergonha lá fora E com dinheiro público, gente O Arthur Lira tinha que dar explicação, né Desse dinheiro que tá da Câmara Que tá pagando diário pra esses caras viajar pro mundo pra mentir Né, e aplicar Mentir e denunciar o Brasil lá fora Como o Brasil fosse um País de ditadura Então, gente Isso aqui é uma matéria, viu Quem escreveu essa matéria aqui foi o Estadão, tá Jornal Estadão, tá bom Antes que vocês fiquem aí mexendo a paciência Falando que eu tô mentindo Então essa galera tá aí com esses nomes Do Jornal do Estadão, tá bom Tá aí pra vocês Se inscrevam no nosso canal aí Aperte o coraçãozinho, tá Espalhe esse vídeo, comente Aperte o sininho na rede vizinha lá Comente também, dá like Ajuda nosso canal crescer lá também Vermelhinho ali do lado E essa aqui tá crescendo devagarzinho Vamos ouvir a nós aí Tchau, obrigado